Acho que eu preciso do banco, né? Não tem como não. Eu não falo espanhol, né? Não falo espanhol? Não, eu só falo português. Ai, tu tá rindo do meu meme, é isso? Colino. Comigo acontece de tudo. Mas vamos lá, vamos lá pra entrevista. Pessoal, olha só, a gente tá aqui com o Alexandro. Cara, vocês ganharam do Real Madrid. O que é que tem pra falar depois de um jogo desses? Cara, ainda estamos tentando assimilar o que aconteceu aqui. É um jogo que vai ficar pra nossa vida, vai ficar marcado na nossa história, na história do clube. Estamos muito contentes com essa vitória, com esses três pontos. E agora é guardar esse jogo para os próximos e continuar se formando no campeonato. Vocês fizeram um jogo praticamente perfeito, assim. Como é que mentalmente vocês trabalharam pra estar concentrado durante todo o tempo e não permitir que o Real Madrid pudesse fazer o jogo deles em nenhum momento? Pra te falar a verdade, nós não estamos tendo muito tempo de trabalho. Então, a única coisa que trabalhamos foi parte tática. Muitos vídeos durante a semana. Durante esses dois, três dias que nós tivemos, conseguimos assimilar bem, conseguimos guardar bem dentro da mente, conseguimos reproduzir em campo e, consequentemente, conseguimos sair com a vitória e isso é o mais importante. Tu tinha na frente dois atacantes brasileiros, o Vinícius e o Hendrik. Como é que foi enfrentar esses dois jovens brasileiros? Foi incrível. Como eu sempre falo, é muito bom jogar com grandes jogadores como esses. Com esses jogadores que a gente evolui e cresce. E é um prazer ir na raiva jogar contra esses grandes craques. Não só o Vinícius, não só o Hendrik, mas todos os outros que vão atrás. Estou muito contente com esse jogo. Nós, o grupo todo, é parabenizar a todos. Todos estão de parabéns com esse grande jogo. E, como eu falei, é seguir com essa mentalidade e seguir somando. Tu também é base do Flamengo. Não sei se tu chegou a coincidir com o Vinícius na base do Flamengo. Eu joguei com o Vinícius, estudei com o Vini. A gente tem uma relação não tão próxima, mas nos conhecemos bem. Jogamos juntos, estudamos juntos. Não vivemos no mesmo alojamento, porque ele vivia em Niterói, em São Gonçalo. Mas conheço muito bem ele. É um grande amigo. Muito feliz por ele, por tudo que ele vem conquistando. E é um prazer sempre rever ele e jogar contra ele.